Cuidado, hein? Ai, o que, lazarento? Já te contei que tem alguns itens de decoração que podem sim deixar a sua casa mais envelhecida, com uma cara de que ela é mais antiga. E ó, alguns deles podem até mesmo desvalorizar o seu imóvel se um dia você quiser vender. Eu não tô falando de uma decoração do estilo clássico, rústico, onde essas combinações podem até ficar muito bonitas. Eu tô falando de quando você coloca alguns itens, assim, independente do estilo, que podem sim acabar dando uma envelhecida na sua casa sem você nem perceber. Ó as ideias erradas do Ralf aí, meu filho. Eu sou jovem. Você é jovem ainda, mas amanhã velho será. Quer dizer, o que eu quero falar é que você pode utilizar esses itens e acabar se arrependendo. Por isso que hoje eu vou trazer a parte 2 daquele vídeo lá, ó. 10 decorações que podem envelhecer a sua casa. Que aí você decide se você quer utilizar ou não. Vamos ver isso no vídeo agora. Fala, pessoal. Tudo bom? Mais uma vez aqui peço desculpas que eu tô com uma cara de gripe aqui, a voz tá meio esquisita, mas vamos que vamos. Toda vez que a gente escolhe uma decoração, ela tem sim que se conectar com a gente, com a nossa personalidade, com o nosso estilo, com aquilo que a gente gosta. E é indiscutível, pessoal, que as nossas escolhas, elas são influenciadas sim pelo período que a gente vive. É normal isso. Isso vai até pro estilo de roupa que a gente usa, pelo nosso corte de cabelo, enfim. Por isso que existem alguns itens de decoração que podem deixar a sua casa mais datada sim. Com o aspecto de que ela é um pouco mais antiga. E uma coisa que sempre ajuda a dar uma equilibrada nisso é o estilo de decoração que você escolhe. Alguns permitem que você utilize esses elementos com mais facilidade do que outros. Porém, às vezes, alguns desses itens são mais complicados realmente de usar, pessoal. Que podem até mesmo desvalorizar o seu imóvel, sabia? Lá vem você com esses papos chatos de novo. Eu gosto de decoração fora de moda, coisa brega. Minha casa do jeito que eu quiser? Eu, hein? Então, entendência, menino? Você usa o que você quiser na sua casa? Já um gafanhoto. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar itens sim que podem dar uma envelhecida na casa. E pode ser que você esteja utilizando sem perceber. Por isso que eu quero te alertar aqui. E esse é o segundo vídeo que eu faço, tá? Eu vou deixar a parte 1 aqui embaixo na descrição e aqui no card também. E se você quiser uma parte 3, já deixa nos comentários aí pra eu saber. Mas antes, por favor, não esqueça daquele like, daquele joinha, que ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho, você fica por dentro de todos os vídeos que a gente vai fazer aqui no canal e também contribui aqui com o nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho aqui. Há seis anos já no YouTube com vocês. Obrigado de coração. Bora aqui pro vídeo então, pessoal. Primeiro item que pode se envelhecer a sua casa aqui e são faixas decorativas que você utiliza tanto na sua cozinha, no seu banheiro, também conhecidas como listelos. Como eu disse, é uma faixa decorativa, que é colocada ali na sua parede como um elemento de destaque. Geralmente é uma peça mais estreitinha, que pode ser de vários materiais, como madeira, pedra, cerâmica, metal. E ela serve tanto pra separar dois tipos de revestimento, ou pra criar algum destaque específico ali. Elas eram muito utilizadas antigamente nas casas. E até em cozinha você tinha modelos até que eram temáticos, né? Que tinha ali desenhozinho de fruta, de panelas, de comida. Ou até mesmo aqueles modelos só com uma faixazinha de pastilha, que no banheiro ia até mesmo dentro do seu nicho. Gente, troço bonito desse, não pode por causa de quê? Se você acha bonito, tudo bem, jovem gafanhoto. Mas a proposta do vídeo é eu te falar alguns itens de decoração que não são mais tão utilizados assim, e que sim, deixam a casa com um aspecto mais antigo. E esse aí, com certeza, é um desses itens. Fora que você acaba criando uma divisão desnecessária ali no seu revestimento. Em alguns casos, até pode fazer o pé direito parecer menor. Hoje em dia, o que as pessoas mais têm buscado é utilizar até mesmo grandes formatos, até pra você nem ver muito rejunte. Pra você criar uma unidade maior, trazer mais amplitude pro espaço. E se você coloca algum elemento ali no meio, você acaba quebrando um pouco desse efeito. Esses elementos no meio ali, pessoal, ainda mais esses com desenho aí, acabam não se tornando uma coisa muito atemporal. Ou seja, é algo que com o passar do tempo, você mesmo pode acabar enjoando. Tem pessoas hoje em dia que até utilizam ali um perfilzinho metálico, dourado e tudo mais, mas isso com o passar do tempo também pode ficar ali uma coisa mais datada. E até um pouco mais cansativa. Então, se você quer uma coisa mais atemporal, que você não vai enjoar, pensa sim ali num revestimento um tamanho maior, que você tenha mais amplitude pra aquele espaço. Que com certeza você não vai enjoar com o passar do tempo. Segundo item aqui que pode envelhecer a sua casa, é quando você utiliza ali cortinas e sofás, elementos grandes com muitas estampas. Esses elementos grandes, pessoal, eles acabam sendo realmente um ponto de destaque na nossa decoração. Um ponto focal mesmo. Porque eles são grandes, ocupam muito espaço visual. Então, quando você coloca ali algum modelo desses aí com desenhos, flores, bolinhas, eles acabam ficando um pouco pesados na decoração sim. Sem falar que eles podem prender várias coisas na sua decoração ali, te deixando um pouquinho mais limitado ou limitada. Então, além dele poder deixar a sua decoração mais pesada, prender a sua decoração ali com algumas das coisas que você quer fazer, ele pode tornar a sua decoração muito mais datada. Ou seja, por ser um elemento grande, pode virar meio que um elefante branco ali, que mais atrapalha do que ajuda. Aí não, já não tá fácil aqui pra mim, vai vir coisa pra me atrapalhar? Aí não dá. Pois é, a gente tem que buscar coisas que a gente não vai enjoar com o passar do tempo, né, pessoal? Até porque não dá pra gente ficar toda hora mudando essa decoração assim, né? Todo mundo tem dinheiro pra ficar fazendo isso, não é verdade? Não mesmo. E pra piorar esses itens aí, não são coisas baratas. Então assim, se você puder, escolha item sem estampas. Vai por mim. Vai ser muito melhor aí na sua decoração. Se você puder colocar algumas cores neutras ali, vai ficar até com uma decoração mais elegante. Agora, se você quer ousar um pouco mais, quer botar uma cor ali, eu te sugiro que você coloque essa cor no seu sofá. Pode ser o elemento de destaque ali, o ponto focal na sua decoração que tanto você deseja. E se você enjoar algum dia, você sabe que você pode trocar o estofado. Ali em cima do sofá, você pode colocar uma manta, ou até mesmo algumas almofadas, que siram pra dar uma suavizada nessa cor que você tá querendo utilizar. O mesmo, eu diria, pra você evitar estampas nas suas cadeiras, na mesa de jantar e tudo mais. Colocar ali uma corzinha mais homogênea, pessoal, torna um ambiente mais moderno, mais atual, e combina com qualquer estilo. O mesmo serve aí pra sua cortina, tá legal? Se você quiser ver um vídeo só sobre cortinas, que eu ensino até a escolher a quantidade de tecido que você tem que comprar pra poder fazer na sua casa, esse vídeo tá aqui em cima no card, aqui na descrição. Terceiro item aqui, que pode deixar a sua casa com uma cara mais antiga, mais envelhecida, é utilizar soleiras, que se destacam muito no seu piso. Ô, ódio que eu tenho desse treco, Rafa. Quando eu tenho o ranço de uma pessoa, dá até vontade de chamar ela de soleira. Que isso, rapaz? Não fala assim, não. A soleira, antigamente, ela era considerada um item decorativo muito interessante, porque destacava alguns elementos ali no seu piso. Tanto que muita gente utilizava a soleira até mesmo na transição de um ambiente pro outro, que tinha o mesmo piso, sem a menor necessidade. Mas hoje em dia, realmente as pessoas têm buscado ter um piso, assim, mais homogêneo, sem soleiras, pra dar até mais amplitude pro espaço, principalmente pra ambientes menores. Mas antigamente a soleira era tão bem vista, pra você ter ideia, que as pessoas até utilizavam uma cor pra destacar mesmo ela em relação ao piso. Então você tinha um piso claro, botava uma soleira mais escura, ou então tinha um piso mais escuro, botava uma soleira mais clara, justamente pra ela ficar bastante em evidência. Mas repetindo, isso aí era uma tendência daquela época, hoje em dia as pessoas já pensam um pouquinho diferente. Se você quer realmente ter uma casa ali mais atual, o ideal é você evitar utilizar soleiras. Soleira realmente é necessária, pessoal, quando você tem algum desnível. Por exemplo, do seu banheiro pro seu corredor, que tem um desnívelzinho ali. Ou quando você tem um desnível da entrada da sua casa pra dentro dela. E a pedra, geralmente ela é legal, porque você consegue polir do lado e ela fica com o mesmo acabamento que tem na parte de cima. Por exemplo, um piso vinílico já não consegue fazer isso, já que se você colocar ali, por exemplo, numa escada, você sempre vai ficar vendo aquela beiradinha, que não tem um acabamento legal. A menos que você coloque aquele acabamentozinho em volta do piso vinílico, que particularmente eu não acho muito bonito não. Porcelanato é a mesma coisa, ele não tem como fazer polimento da lateral. Fica parecendo ali aquela massazinha do lado. Às vezes a pessoa quer mudar a soleira, não porque vai mudar o piso, mas porque ela quer mudar a paginação de um ambiente pro outro pra evitar recortes. Nesse caso, se você puder, utiliza o mesmo piso ali, o próprio porcelanato, por exemplo, pra fazer isso. Só que nesse caso, ele tem que ter pelo menos a medida da porta, que senão ele vai ficar ali com uma emenda que não fica muito bonita. Se você for utilizar a soleira, pode colocar um modelo parecido aí com o tom do piso, pra ficar mais discreto. Ou até mesmo um filetinho, que fica mais discreto ainda. Se não tem desnível, você pode colocar ali um perfilzinho metálico, ou até mesmo um piso topando no outro. Tá legal? Quarto item aqui que deixa a sua casa assim mais envelhecida, é quando você coloca eletrodomésticos muito coloridos. Se a sua ideia tem uma decoração retrô, tudo bem, aí ela pode se encaixar muito bem. Mas agora numa decoração um pouquinho mais atual, que seja ali contemporânea, minimalista, moderna, elas já não se encaixam tão bem assim. Seja uma geladeira, micro-ondas, liquidificador, batedeira, enfim. Você pode até mesmo, hoje em dia, pessoal, envelopar seus eletrodomésticos, até numa forma de você economizar na hora de fazer uma reforma ou de revitalizá-los. Só que o legal é você colocar tudo na mesma cor. Por exemplo, todos os elétrons brancos, todos eles pretos, inox. Isso deixa uma decoração muito mais harmônica e homogênea. Já fiz um vídeo sobre envelopamento, não só aí de eletrodoméstico, mas também de bancada, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, aqui na descrição. Ah, meu filho, mas eu não consigo botar tudo de uma cor só, não. Você já viu o preço de uma geladeira preta? Quanto custa? Então, jovem gafanhoto, se você quiser, por exemplo, nessa combinação, deixar pelo menos a geladeira numa cor diferente, não tem problema. Por ela ser um elemento grande, um ponto focal ali que a gente tenha na nossa cozinha, ela pode ter uma cor diferente ali sim, sem problema. Só te digo pra você tomar cuidado com essas coisas muito coloridas, que aí realmente pode acabar dando uma envelhecida na casa sim. Quinto item que pode envelhecer a sua casa é colocar papel de parede em todas as paredes e até mesmo no teto. Isso aqui era muito comum antigamente, principalmente até em casas americanas. Você pode até ver em filmes e séries aí. Só que bora combinar, né, pessoal? Colocar papel de parede em tudo ali dá uma pesada no ambiente. E até pode fazer ele parecer menor, dependendo da gravura, do que você coloca ali no papel. Se você tem uma estampa muito grande ali, uma coisa floral, um arabesco, uma listra, independente do que for, isso pode sim deixar o ambiente mais carregado. Hoje em dia, o que mais se utiliza no papel de parede é pra destacar uma parede específica e colocar ali uma coisa mais singela, que remeta à natureza, que fica interessante. Tem até alguns papéis de parede hoje em dia que imitam madeira, ripado, cimento queimado, marmorizados. Tem até tecidos também que você pode utilizar pra colar na parede, que são até mais resistentes e fáceis de você fazer manutenção e limpeza. Se você quiser dar uma olhadinha também num vídeo só sobre papel de parede, tá no card e na descrição também. Sexto item aqui que pode deixar sua casa parecendo mais antiga, na verdade, que eu vou separar alguns, tá? Vou falar de alguns revestimentos. Tem o primeiro aqui que eu sei que muitos de vocês ainda gostam, que você vai encontrar em várias lojas de materiais de acabamento, né? Ainda pra vender hoje em dia, mas que dão uma envelhecida na casa sim. Que são aquelas pastilhas com muitas cores criando meio que um efeito degradê, sabe? Pastilha de vidro. Elas eram muito utilizadas aí, por exemplo, em rodabanca, em nicho de banheiro e até mesmo naquelas listras que eu falei mais cedo pra vocês. Só que elas dão sim uma envelhecida na casa. Se você quiser utilizar muito pastilha hoje em dia, tenta colocar esses modelos de uma cor só. Tem até alguns mais retangularesinhos que trabalham ali um do ladinho do outro que fica muito legal ou até com uma amarração, uma telinha ali que você cola. Tem modelos hexagonais também que são muito bonitos. Só tem que lembrar que pastilhas tem muito mais rejunte e tem muito mais coisa pra limpar. Ah, nem deve ser tão difícil pra limpar assim, Ralf. Você vive falando isso aí nos vídeos. Para com isso. Ah é? Pergunta pro pessoal aqui nos comentários pra você ver se o pessoal gosta de limpar rejunte de pastilha. Então, pra você ver só. Outro revestimento que pode deixar aí a sua decoração um pouquinho mais datada, pessoal, é utilizar aquelas lajotas, sabe? Aqueles pisos mais alaranjados, mais avermelhados. Eles eram muito utilizados antigamente. Fora que eles são pisos mais porosos, que você tem que impermeabilizar. Tem juntas maiores também que podem acumular um pouquinho mais de poeira, sujeira, escurecendo. Mas assim, numa decoração rústica ele pode ficar muito interessante, tá? Pode ser que fique bastante bonito. Outro item aqui que pode deixar a sua casa mais envelhecida de revestimento, pessoal, é o trincadiz ou trincades, como você preferir chamar. A mãe de quem, Ralf? Não é a mãe de ninguém, não, rapaz. Isso aqui é uma técnica que você pega vários pedacinhos, caquinhos mesmo ali de outros revestimentos, como cerâmica, vidro, mármore, e você vai colando no seu piso ali, criando como se fosse um mosaico. Essa é uma técnica muito comum da arquitetura espanhola e era muito utilizada antigamente nas casas das pessoas. Na casa dos meus pais, inclusive, até tem na parte externa da casa esse tipo de piso aí. Ruim deles que também acaba juntando muito mais sujeira, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. E hoje em dia as pessoas têm buscado, como eu falei pra vocês, pisos maiores que deem mais amplitude pro espaço. Mas é inegável que essa técnica ela tem sim um apelo muito artístico que pode ficar muito bonito se a sua proposta essa floresta, tá? Essa técnica é muito comum você ver em várias arquiteturas lá em Barcelona. Sétimo item que pode dar uma envelhecida na sua casa é quando você coloca áreas com muitos desníveis ali de um ambiente pro outro. Tem até uma técnica muito comum dos anos 60, 70 chamado Sunken Living ou Conversation Pitch como você preferir chamar que basicamente é uma sala que tá afundada ali no chão que você tem uns degrauzinhos ali que leva pro local onde você pode se sentar. O ruim disso daí na minha opinião é que ele se torna meio perigoso, né? Se você tem idosos, as crianças na sua casa fora que você tem que ter mais circulações ali na sua casa mais degraus ali o que pode acabar ocupando um pouco mais de área útil do seu ambiente. E ter degraus assim você sabe que pode ser até mais chatinho na hora de fazer uma limpeza também. Antigamente era comum às vezes você ter um degrauzinho só separando um ambiente do outro e eu particularmente não acho isso muito legal não tanto pela funcionalidade como pela estética também mas de fato isso aí é uma coisa mais antiga que as pessoas usavam muito nas casas. Eu já tropeço em tudo aqui, meu filho se eu tenho um negócio desse na minha casa eu fico catando cavalo todo dia. Então vamos para o próximo item aqui, jovem gafanhoto que é o oitavo item para você que são as esquadrias ou seja, portas e janelas tem algumas que são sim itens que podem dar uma envelhecida na nossa casa. Primeiro delas aqui eu vou colocar aquelas janelas arqueadas seja aí do material que for, tá? Mas ela pode sim ficar mais arredondada ali em cima se você quiser uma decoração mais rústica mais colonial ou até mesmo mais clássica. Outro item que também dá uma envelhecida aí nas esquadrias da sua casa é utilizar por exemplo aquele alumínio bronze e com vidro fumê isso até mesmo pode deixar a sua decoração mais presa mais travada também já fiz um vídeo sobre alguns itens de decorações que meio que prendem as suas escolhas assim vou deixar esse vídeo aqui em cima no card aqui na descrição o ideal hoje em dia se você quer usar nas esquadrias assim você pode colocar madeira pode colocar alumínio branco preto pode colocar também PVC branco e preto que eles são mais atemporais e você também pode colocar o vidro ali em color que aí você não fica com nada prendendo a sua decoração. Outra janela que dá uma envelhecida na casa são aquelas arredondadinhas de ferro ou até mesmo vitrais que assim elas funcionam para você se você tiver um objetivo muito específico na sua fachada ou na sua decoração fora isso vai dar uma envelhecida na sua casa sim. Nono item que pode dar uma envelhecida na sua casa é quando você tem muitos mas muitos objetos decorativos ali muito entulhados dentro de um ambiente por exemplo tem pessoas que só por ter uma prateleira elas acham que elas tem que botar o máximo de coisa ali em cima bota um monte de porta-retrato um monte de objeto decorativo um monte de objetos de viagens que ela fez livros e coisa e tal calma um pouquinho pessoal hoje em dia a decoração ela busca muito ter os espaços vazios os espaços de respiro na sua decoração e é importante que até quando você queira colocar algum objeto decorativo alguma coisa assim que ele seja feito de uma maneira pontual de maneira que você aprecie a sua decoração sem que aquilo fique pesado porque sem isso a sua casa pode ficar parecendo mais entulhada de coisas e pode parecer mais antiga também por exemplo você quer utilizar alguns porta-retratos ali em cima pode utilizar sem problema nenhum numa prateleirinha ou outra pode colocar ele numa mesinha de centro ou até mesmo numa mesinha do lado do seu sofá ou então você pode criar um mosaico com várias delas por exemplo num corredor na sua casa objetos decorativos assim também cuidado pra você não exagerar você pode colocar alguns modelos com alturas diferenciadas alguns em cima de livro perto de uma plantinha pra dar uma suavizada objetos de viagem a mesma coisa ou até mesmo dentro de um hall de entrada assim que você entra na casa você pode ter alguns itens desses logo à mostra só cuidado pra você não espalhar demais que é muita coisa entulhada tá no minimalismo que a gente busca muito hoje em dia até por questões de manutenção ser fácil de manter uma casa uma decoração a gente sempre busca a ideia do menos é mais né então tenta trazer isso aí independente do estilo de decoração que você escolheu você vai ver como que a sua decoração fica mais harmônica até pra você apreciar mais as escolhas dos acabamentos que você fez décimo item pra gente fechar o vídeo de hoje e lembrando se você quiser que eu faça a parte 3 aqui desses itens que envelhecem a casa coloque nos comentários pra eu saber o décimo item pessoal são rodapés de madeira muito trabalhados antigamente fizeram muito comum de serem utilizados você tinha até um rodapé com mais de uma peça de madeira ali pra criar um volume mesmo uma coisa mais abaulada mais arredondada e não era utilizado só no rodapé não tinha muita gente que colocava isso aí por exemplo um rodameio junto com um lambri de madeira ou até mesmo como um rodateto mas hoje em dia a gente tem buscado coisas mais singelas mais simples mesmo por exemplo um rodapé mais retinho tem gente que até prefere embutir o rodapé na parede pra ele não ficar com muito destaque e até não acumular muito pó ali no dia a dia já que esses rodapés aí muito trabalhados eles tinham esse problema de ser uma coisa realmente que sujava mais então tenta colocar esses itens mais retinhos que a sua decoração vai ficar muito mais atemporal e combina com qualquer estilo que você queira a menos que você queira colocar esse rodapé aí pessoal num estilo muito clássico uma coisa muito específica e sempre deixando claro que o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar alguns desses itens que vão envelhecer a sua casa sem você às vezes perceber agora se o seu objetivo é ter um estilo de decoração que foque nesses tipos de elementos aí tudo bem pessoal o importante é você ser feliz na sua casa sempre avaliando essa questão da dificuldade de limpar ou então daquilo que é mais simples cada um escolhe aquilo que acha que é melhor pra sua casa tá show? mas e pra você qual dos itens que eu citei aqui hoje mais envelhecem em uma casa? ou então tem algum item que eu não falei aqui hoje que quando você chega em algum lugar você bate o olho você acha que o dão envelhecido na casa? coloca embaixo nos comentários que eu gosto muito de saber a opinião de vocês muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final mais uma vez desculpa aí minha cara de gripe aqui se você puder também deixa aquele like ajuda muito aqui o nosso canal tá gente? se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho eu te agradeço de coração porque isso é um baita incentivo aqui pra gente continuar fazendo esses vídeos toda semana tá bom? lembre-se sempre valorize seu sonho contrate um arquiteto grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau